Oi, eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre um jogo chamado Ultra Core, que tem uma história no mínimo curiosa, no mínimo ele é um patrimônio vivo dos videogames, esse Ultra Core. E aí pra deixar claro o motivo, talvez você tenha ouvido falar já de um jogo que seria lançado pra Mega Drive ali na metade dos anos 90, mais precisamente 1994, chamado Hard Core. O jogo pronto, de uma produtora que chamava Digital Illusions, talvez você conheça essa produtora hoje em dia por DICE, os suecos da DICE, na época eles tinham esse nome, e eles estavam ali na alçada da Psyonix, que resolveu cancelar o projeto, o jogo estava pronto, já tinha saído em revistas aqui pelo site dos caras, ele tinha tido uma publicação na Sega Power de 94, mas foi cancelado. Agora, tanto tempo depois, o jogo é lançado. Na verdade, no ano passado, ele foi lançado em cartucho no Mega Drive, que é incrível de pensar, deve ser uma edição absolutamente rara, de colecionador ao extremo, até porque até a cópia física de Switch e PlayStation 4 já está vendida, acabou, soldado completamente pelo site da Strictly Limited Games, que foi quem resgatou esse projeto e publicou ele, finalizou o jogo, deu um tapo ali na programação e lançou um Running Gun excelente, um jogo que é a essência do Mega Drive, sem tirar nem pôr, começa ali, press start, já entra no jogo, você está ali no planeta alienígena, dando tiro para todo lado, sofrendo ataques de todo lado também, você vai encontrando membros da sua tripulação, é legal porque ele não é linear, os mapas são bem grandes, você tem uma exploração de portas, de elevadores, então dá para você acessar de maneira muito diversificada. Ele tem Password, o jogo, que eu achei muito legal, ele não tem save state nem nada do tipo, você precisa anotar um negócio ali, e é bem difícil, como era de se esperar, e aí dá para você colocar também aqueles códigos de vida infinita, ou de mais armas, tem várias armas que você vai coletando no decorrer do jogo, e é aquele tipo, você morre, perde todas as vidas, começa de novo, a menos que você tenha o Password. É um baita jogo, Ultra Core, fiquei muito feliz de jogar, de estar jogando ele, que seria originalmente lançado para Mega Drive, seria lançado também para Sega CD, Commodore Amiga, então não ia ser só, mas assim, você bate no jogo, ele é todo Mega Drive, com aquela trilha sonora metalizada, aquela pixel art assim, que já estava no fim da vida do Mega Drive, então é uma pixel art muito bonita, com muita coisa na tela ao mesmo tempo, várias armas. Estou amando esse jogo, recomendo muito, se você gosta dessa fase de ouro, de shooter de 16 bits, especialmente de Mega Drive, que tinha um grande diferencial, e além de tudo isso, nessa edição Ultra Core, ainda tem a trilha sonora de CD, que seria no caso o Sega CD, e do Mega Drive, o que faz uma diferença tremenda, se você já jogou algum jogo de Sega CD, por exemplo, o Final Fight de Sega CD, tem uma trilha sonora incrível, uma qualidade absurda, e é o caso aqui, você pode escolher essas diferentes trilhas sonoras, o que já é legal de jogar o jogo mais de uma vez só por isso. Então, fica a minha recomendação, disponível pra Switch, Playstation 4, e Vita, ele foi lançado pra Vita também, que é um lugar maravilhoso pra se jogar esse tipo de jogo, quantos jogos eu joguei assim, quantos índices eu joguei no Vita, então recomendo enormemente o Ultra Core, valeu!